Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Como o meu vídeo de jabuti fez muito sucesso e muita gente tem me perguntado praticamente as mesmas coisas, não que eu tenha problema em responder ninguém nem nada, até porque eu dou minhas redes sociais que vão estar aqui do lado pra vocês me perguntarem, pedirem sugestões de vídeos, tudo isso. Mas como eu vi que naquele vídeo muita gente tem dúvidas recorrentes, praticamente a mesma coisa, e pra não ficar explicando toda hora e eu acho que é mais fácil aprender em vídeo, eu vim fazer esse vídeo que é a parte 2 de como cuidar de um jabuti, o que você precisa saber antes de cuidar de um jabuti, vocês já sabem como é que é o vídeo. O sol vai ficar indo e voltando, então a imagem pode ficar mais clara, que eu não enxergo, mas eu acho que tá bem clara, ou mais escura, então desculpem por isso, eu não quis usar a luz artificial porque eu acho que não precisa, mas vai ficar essa coisa chata de indo e voltando. O vídeo vai ser longo, então se preparem. A primeira parte desse vídeo vai ser sobre alimentação, então eu vou explicar mais explicadinho sobre alimentação porque muita gente tem dúvida. tem coisas que você consegue cortar bem pequenininho que são macias, por exemplo, banana, carne, ovo, mas tem coisas que é melhor ralar, por exemplo, cenoura, até maçã, essas coisas mais duras que normalmente tem casca, então é mais fácil pra eles comerem assim, ralado. Outra dica também é que é mais fácil e é melhor, tanto pra você quanto pro animal, misturar tudo, porque sempre vai ter uma coisa que ele vai gostar mais de comer, então quando tiver tudo misturadinho ele não vai conseguir escolher, então é uma coisa também que muita gente me pergunta. Só pra terem uma ideia geral, da alimentação de 100%, 5% tem que ser de proteína, no máximo 5%, porque como eu falei no outro vídeo, uma alimentação desregulada, provavelmente com muita proteína, faz com que o casco vire umas piramidizinhas, eu mostrei no outro vídeo, então... Tobi não lata, raposo não pegue. E os outros 95% consistem justamente de legumes, vegetais, verduras e frutas. Desses 5% de proteína você pode dar carne, tanto carne branca quanto carne vermelha, e eu sempre aconselho dar ovo. Você pode usar o ovo junto, eu prefiro dar junto porque o ovo tem coisas que a carne não tem, a carne vermelha ou branca, depende do que você for dar. Se você for dar carne e ovo, é melhor dar cozido. Lembrando que é só na água quente, gente, não é pra usar nem sal. Por favor, não botem nenhum tempero porque vai fazer mal pro seu bichinho. E uma dica pro ovo, depois de você cozinhar, você tira a casca, guarda a casca, não joga fora, pica o ovo bem pequenininho, mistura na comida, como eu falei antes, pega essa casca, polvilha, amassa bem pequenininho mesmo até virar um pozinho, e polvilha por cima da comida, porque isso é uma fonte natural de cálcio e répteis precisam muito de cálcio. Essa parte de proteína normalmente é substituída pela ração industrial, existe ração de jabuti. Eu aconselho sempre usar a ração como base e aí botar coisa por cima. Claro, se você usar a ração, você não precisa de tanta proteína, mas assim, uma vez ou outra eu daria um pedacinho de carne cozida ou, sei lá, ovo. Ovo sempre é muito bom. E fazendo o truque do cálcio por cima, da casca do ovo. Pra compor essa parte da proteína de uma maneira mais natural, que é o que eles vão comer realmente na natureza, além do ovo, você pode dar larva, então você pode dar minhoca, pode dar até pequenos animais, tem gente que dá rato, morto, porque eu não teria coragem de dar vivo. Então sim, você pode dar esses animais pra eles, contanto que você saiba de onde eles vieram. Eu aconselho ou comprar de lugar que já fabrique esses animais pra isca ou pra dar de alimento vivo, ou se você produzir esses animais em casa, minhoca, larva, tenebra, é muito bom. Cuidado pra não usar nenhuma coisa, ainda mais se for numa plantação, alguma coisa assim, cuidado pra não usar agrotóxico nem nada, porque vai passar pro seu bichinho e pode intoxicar ele. Nunca dê animais coletados, então não vá pra rua, pegue uma minhoca e dê pro seu jabuti, porque você não sabe de onde vem esse animal, você não sabe se ele carrega alguma coisa ruim, então nunca faça isso. Isso pra qualquer animal, tá? Independente se você tem um jabuti, um outro réptil, um cachorro, qualquer coisa, nunca dê alguma coisa da rua. Ou você cultiva em casa, ou você compra de um lugar confiável. Legumes, vegetais e verduras, como eu falei, fazem a maior parte, a maior composição da alimentação deles, então é muito importante dar. Eu vou deixar alguns exemplos aqui, uma listinha, porque também todo mundo me pergunta isso. Gente, tem muito site pra vocês pesquisarem, mas é muito importante vocês saberem filtrar essas informações, porque muita gente, é muito site, fala coisa que pode dar e na verdade não pode, ou pode dar sem a semente, ou pode dar em pouca quantidade. Então, tomei muito cuidado com essas informações. Folhas escuras verdes são muito boas, então espinafre, chicória, rúcula, falam que folha de mostarda também é boa, couve, brócolis, então tudo isso é folha escura, pode dar. É bom também dar cenoura ralada, como eu falei, ralada é melhor porque eles conseguem comer mais. Batata doce também, tanto crua quanto cozida, tem gente que vai falar que não pode dar crua, mas no estágio que eu fiz com animais selvagens, exóticos, essas coisas, a gente dava, para os animais que podiam comer, obviamente, a gente dava crua, então não tinha problema nenhum. Você também pode dar abóbora, quiabo, então tem muita coisa que você pode dar. Tomem cuidado com alface, eu sempre falo isso, todo mundo sempre me pergunta. Não pode dar alface porque alface tem muita fibra, é uma folha clara, como eu falei, só pode dar escura. Como a alface tem muita fibra, ela retém muita água, então causa diarreia e desidrata o animal e pode até causar morte. Isso também para qualquer animal, não só jabuti. A última parte da alimentação são as frutas, então algumas tem que tomar cuidado porque são muito doces ou não pode dar sempre, como morango. Melancia também não é bom dar muito porque, como eu falei, tem muita água, então cuidado com essas coisas mais aguadas porque dá o mesmo problema da alface. Maçã você pode dar, banana, inclusive maçã e banana com cascas, pode dar tranquilamente porque a casca faz bem para eles. Como eu falei, também tem que cortar num pedacinho pequenininho ao ponto de eles conseguirem comer, principalmente a maçã. E o problema da uva também é que você tem que cortar porque mesmo sendo pequenininha, ela escorregadia, então é difícil para eles pegarem porque lembra que eles não têm mãozinhas que nem a gente. Amora também pode dar, então assim, como eu falei, tem uma lista, vocês podem pesquisar por aí, mas eu dei o geralzão aqui. Jabutis não são que nem cachorros, você não bota a comidinha deles, eles comem tudo e depois só vão comer de novo quando você botar. O ideal é deixar o pratinho com comida à vontade para eles, então toda vez que eles sentirem fome eles vão lá beliscar, depois vão fazer as coisinhas deles e voltar durante o dia. Eu não tenho como falar uma medida certa de quanto de comida tem que botar porque cada animal come de um jeito, pode ser que o jabuti de um coma menos que o outro, mas em geral é melhor você botar menos comida do que mais com répteis. Eu estou acabando, juro, mas uma coisa importante também de falar é que répteis são animais pecilotérmicos, ou seja, eles são de sangue frio. Isso quer dizer que o metabolismo deles varia com a temperatura ambiente, então o metabolismo deles costuma sim ser mais lento do que o de mamíferos, por isso que é melhor eles comerem menos do que mais. Tem épocas sim que dependendo da temperatura ambiente, tipo no inverno eles comem menos porque faz mais frio, então eles ficam mais lentinhos. Quando eu fazia estágio lá no Chico Mendes a gente botava três vezes por semana, mais ou menos no inverno, então quando ficava mais frio eles comiam menos. E gente, é normal, não é porque eles comeram pouco que vão morrer ou que é maltrato, não. Réptil é normal não comer todo dia, dependendo da estação. E é normal também se eles comerem demais, por exemplo, comerem muita carne, o que é errado, não comerem depois por dois dias. Não é normal eles ficarem uma semana, duas semanas sem comer, mas é normal ficar alguns dias depois sem comer porque eles ainda estão metabolizando a comida. Então como eu falei, menos é mais. Cada animal come de um jeito, come uma quantidade, então não tem como falar. O ideal é você sempre ver o comportamento do seu animal e ir adaptando. A segunda coisa, já que eu falei demais sobre alimentação, é o habitat. Também muita gente tem dúvida sobre isso. Júlia, meu jabuti vive na minha varanda. Faz mal pra ele chão liso? Muito. Eu sempre falo que se você for ter um animal, o ideal é sempre adaptar o mais próximo pra natureza. Primeiro porque ele vai viver melhor, vai viver mais feliz e você vai ter menos trabalho querendo ou não. Mas por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver? Seja cerâmica ou em algum outro piso liso, o jabuti vai ter sim problema de levantar e andar, porque na natureza ele não vive nesse ambiente. A mesma coisa com gente que só usa areia. A areia é muito fofa, então vai dar o mesmo problema de articulação pro jabuti, porque as patinhas dele não foram feitas pra andar nesse piso. Então é sempre bom ter um piso tipo uma terra, que não é nem tão fofa nem tão dura. Desse jeito você previne um bando de problema nas articulações ou qualquer outra coisa do seu jabuti. E sobre você não ter trabalho, eu quis dizer que quanto mais natural o ambiente, mais ele vai desgastar as unhas, por exemplo, naturalmente. Então você ou não vai precisar cortar tanto, ou não vai cortar de jeito nenhum a unha dele, porque ele já vai desgastar. Então também é muito bom. O jabuti é terrestre. Não existe jabuti aquático, então tomem muito cuidado, porque alguém perguntou no vídeo, Julia, meu jabuti pode viver num aquário? Aí eu fiquei tipo, se for um terrário, que é pegar o vidro do aquário e fazer um terrário, botar terra e tudo mais, ok, sem problema. Ele vai crescer, você vai ter que botar ele em outro lugar depois, mas não tem problema enquanto ele estiver pequeno. Só que ela falou que tinha água, eu acho que era uma menina, não lembro. Aí eu fiquei tipo, será que não é um cágado? Como eu falei, jabutis não são animais aquáticos, mas eles gostam sim de ficar de boa na lagoa, literalmente. Então você pode botar sim uma vasilhazinha que eles possam ficar debaixo d'água. Não necessariamente para eles nadarem, porque sim, eles podem se afogar, dependendo do lugar que eles estejam. E, obviamente, eles bebem água, como todo ser vivo. Então tem que ter sim uma boa quantidade de água à disposição deles. É comum também no inverno, muita gente vem preocupada, perguntando se a temperatura baixar ou no inverno em si, eles ficarem debaixo d'água. Os répteis são de sangue frio, são pecilotérmicos, então eles tentam se manter mais aquecidos. E a água não oscila tanto a temperatura quanto o ar. Ela segura melhor a temperatura. Então, normalmente, a água fica mais quentinha no inverno do que o ar. Então é normal eles ficarem debaixo d'água. Claro, não debaixo d'água sem respirar, porque, como eu falei, eles não respiram debaixo d'água. O substrato ideal, como eu falei, é terra. Tem gente que usa grama também, ainda mais se tiver jardim. Então o ideal é sempre um jardim, ou pelo menos imitar um jardim. Mas se você não conseguir, pelo menos, faça um mini jardim, porque eles vão ficar mais felizes, sério. E você pode, assim, plantar algumas coisinhas que não sejam tóxicas pra eles. Eu não tô lembrando de nenhuma planta no momento, mas capim você pode plantar. Qualquer outra planta, assim, de boas pra eles. Porque eles podem destruir? Podem, mas pelo menos eles vão brincar e vão ser felizes. Uma boa ideia também é pegar essa vasilha de água e enterrar. Primeiro porque eles vão ter mais facilidade de entrar e sair. E segundo que vai ficar mais natural. Terceiro que você não corre o risco de ter que limpar tudo todos os dias. Porque imagina ele botar a patinha na cara dele. Então ia sujar tudo, melecar tudo. É obrigatório você ter uma toquinha. Independente se ele for muito sociável. Sim, sempre vai ter um momento que ele vai pensar eu não quero mais falar com ninguém. E só entrar no casco não vai ser suficiente. Até porque ele tem que ficar protegido. Então se tiver muito frio é bom eles terem um abrigo. Se tiver muito quente e muito sol também é bom eles terem um abrigo. Porque eles escolhem ficar no sol ou na sombra. Então sim, tem que ter uma toquinha. A toquinha tem que ser de um tamanho bom. Porque eu já vi muita gente com jabuti preso dentro da toquinha. Então ele consegue entrar e não consegue sair. Porque vocês sabem que eles são muito atrapalhados. Então imagina ter um casco em cima de você. Você entrar num lugar e não conseguir manobrar pra sair. Eles precisam de companhia. Eu sempre indico você dar a companhia de outro animal da mesma espécie. Então na natureza eles vivem sim em grupos. O que é ideal manter pelo menos com outro jabutizinho. Independente se é macho ou fêmea. E se ele ficar sozinho, saiba que você pode ter sim um animal deprimido. Triste, estressado. Então mesmo se você der atenção pra ele você não pode dar atenção 24 horas por dia. Então sim, o ideal é sempre ter pelo menos uma dupla. Em relação a iluminação, a ideal é sempre a mais natural possível. Ou a natural, que seria o sol. Mesmo que você tenha uma lâmpada imitando a luz solar no seu terrário. Ou se ele viver dentro de casa. O ideal é sempre deixar pelo menos uma hora todos os dias tomando sol. Pode ser de manhã, pode ser de tarde. O importante é ele tomar sol. E sim, é normal você botar eles no sol. E a partir do momento que eles vão se aquecendo, eles ficarem mais ativos. Quererem comer mais. E até fazerem bastante cocô. Lembrando que sempre que você for botar seu bichinho pra tomar sol, fique de olho. Jabuti parece lento, mas ele é um bicho bem rápido quando ele quer. Ainda mais tomando sol porque ele se aquece. Então sim, você pode perder seu jabuti de vista. Parece bobo, mas é verdade. Então nunca subestime a velocidade de um jabuti. Principalmente porque se ele estiver num lugar fechado, tomando sol, ele pode sim se queimar. Então é sempre bom você ficar de olho, ficar botando a mão nele. Ver se ele tá tentando procurar um lugar com sombra. Sem contar que ele fica muito vulnerável num espaço aberto. Então qualquer coisa pode machucar ele, até outro animal e coisa pior. Então sempre fique de olho no seu jabuti. Pra quem vive normalmente em apartamento e não consegue ter varanda ou alguma coisa assim, pro jabuti viver num espaço maior, você pode sim criar um terrário pra ele. Saiba que dependendo da espécie ela vai crescer e você vai ter que trocar de terrário e comprar um gigante. Ou botar num quintal. Então depende muito da espécie. A iluminação tem que ser o mais perto do sol possível. São lâmpadas próprias pra isso. Então se o terrário é retangular, você tem que deixar a lâmpada num espaço só. Porque como eu falei, eles escolhem se querem tomar sol, se aquecerem. Ou ficar na sombra e esfriarem um pouco. Então não pode botar no meio porque eles não tem pra onde fugir. E nunca bote a lâmpada perto da água. Porque vai evaporar, pode dar problema. E pode ser que ele fique sem água e você não perceba. Então sempre bote o potinho de água, a vasilha, no lado frio do terrário. Muito cuidado também com aquelas rochas e tapetes térmicos. Porque existem casos sim de animais com queimaduras. Então é muito perigoso isso porque você não controla normalmente a temperatura. E o animal só de ficar ali em cima durante muito tempo pode assim se queimar. Jabutis que não tomam sol normalmente ficam com uma mancha branca em cima do casco. Então são várias manchinhas brancas, eu não sei se vocês já viram. E eles não são saudáveis no geral. Podem não crescer tanto, podem não ser tão ativos, podem não funcionar corretamente o organismo. Então assim, tem que tomar sol. Muito importante agora também, muita gente me pergunta, é sobre hibernação. Ao contrário do que muita gente pensa, muitos répteis não hibernam. O que acontece é o estado de torpor. A diferença é a seguinte, a hibernação, o animal se prepara para isso. Então eu sempre pego o exemplo de um urso. O urso sempre, acho que todo mundo sabe, ele come bastante e depois tira sua nequinha. O que acontece com os jabutis brasileiros é que como a gente não tem esse inverno rigoroso que precise fazer esse processo de hibernação, eles entram em estado de torpor. Torpor é basicamente quando a temperatura cai e o animal não está preparado para isso. Então ele literalmente entra num coma. É sempre bom deixar a temperatura estável no seu terrário ou qualquer coisa. É perigoso a partir do momento que ele fica bastante tempo dormindo, porque como eu falei, ele não se preparou para isso. Eu conheço gente que acha que enterrou ou sei lá o que o jabuti vivo. Não só jabuti como muitos outros répteis. Então é muito perigoso sim, se acontecer isso você tem que ter certeza que o seu bicho morreu de verdade ou é só esse estado de torpor. Isso acontece com muitos outros animais também. Por exemplo, é muito comum hamster fazer isso. Então muita gente também acha que enterrou o hamster vivo e na verdade ele só estava no estado de torpor. Não hibernação. Sobre a idade de um jabuti, é muito difícil você precisar exatamente quantos anos ele tem. Então uma coisa que todo mundo fala é contar os anéis do casco, né? Porque se você for ver, existem os anéis de crescimento tipo uma árvore. Mas é muito difícil ver. Eu mesma não me garanto falando isso. Então não é só contar. Você tem que fazer uma coisa lá doida. Então sim, é muito difícil saber quantos anos tem um jabuti. Eu não sei dizer, ainda mais a pessoa me falando Julia, meu jabuti tem tal tamanho. Quantos anos ele pode ter? Eu não sei a idade dele. Eu falo tipo, eu não sei. Primeiro que não tem foto e mesmo se tivesse foto é muito difícil. Uma dúvida também muito frequente. Ovos. Só porque você tem um casal não necessariamente significa que você vai ter ovos fertilizados, galados. O comum é os animais botarem os ovos a partir do momento que eles se sentirem seguros e verem que o ambiente está apropriado, que eles podem ter filhotes lá e eles vão se desenvolver. Então assim, se eles estiverem em um ambiente sujo ou alguma coisa assim, eles não vão botar ovos. Eles não vão fazer o ninho. E mesmo se você tiver um casal, eles podem sim cruzar, ter os ovinhos, mas os ovinhos não estarem fertilizados. Então também não é certo de nascerem filhotinhos. Além deles precisarem estar fertilizados, eles também precisam ser incubados. Então não é só botar e deixar os ovinhos lá. Tem que ter uma temperatura ideal. Então eles cavam o ninho e deixam quentinho lá dentro. Se você for criar em casa, tem gente que pega e bota numa incubadora, também tem que ter esse cuidado. Então saiba que ter um casal não é necessariamente ter filhotes também. Você pode descartar os ovos. O ideal é fazer isso logo no início que você souber que eles tiveram, porque deve ser muito triste descartar um filhotinho já quase desenvolvido. E muita gente que tem outros animais, principalmente répteis, usam esses ovos para alimentação. Não tem problema nenhum, como eu falei. A partir do momento que você pegou e tirou, ele não vai se desenvolver mais. Então a não ser que você bote num lugar perfeito. As fêmeas não precisam necessariamente do macho para colocar os ovos. Toda fêmea é assim, seja de pássaro ou qualquer réptil. Agora passou uma nuvem e eu tô azul. Então é normal sim, elas botarem ovos mesmo sem ter o macho. Eles só não vão estar galados, como eu falei, fertilizados. Por isso também é muito importante dar cálcio, como eu falei na alimentação. Principalmente para as fêmeas e principalmente para as fêmeas que tiverem acabado de colocar ovos. Eu acho que a última coisa que eu preciso falar é sobre o banho. Então também muita gente me pergunta sobre isso. Seu animal não precisa tomar banho, a não ser que ele esteja imundo. Tipo assim, ele vive no quintal, mas você quer botar ele para dentro. Ou você levou ele para brincar no quintal, mas na verdade ele fica dentro de casa. Aí sim é aceitável você dar um banho, que na verdade é só passar uma aguinha. Você não pode passar nada químico nele. Teve um comentário no meu vídeo que falou que passou verniz no casco. E gente, pelo amor, imagina você passar verniz em você. Não faça, é sério. Nem detergente, nem nada. É só água. Se eles estiverem realmente muito sujos, principalmente o casco, você pode sim passar uma escovinha também só com água. E também a escovinha vai ser só para isso. Você não pode lavar uma louça com a escovinha e depois limpar o casco deles. Porque vai ter resquício de produto químico. E também tomem muito cuidado porque o casco deles é sensível. Também muita gente não sabe, eu expliquei isso no outro vídeo, a coluna vertebral passa no meio do casco. Então não é o casco e dentro tem o corpinho deles. Não, gente. O casco, se você cortar ao meio, vai ter todos os órgãos ali dentro. Porque o casco é como se fosse a pele deles, falando muito ridiculamente. Então, sim, é tudo ali embaixo. Não tem uma proteção dentro. Se você esfregar com força, ele sim vai sentir dor. Então, não esfreguem com força. Eu acho que nesse vídeo bem longo, como vocês podem ter percebido, eu consegui, pelo menos, sanar no geral as dúvidas mais frequentes. Então, qualquer dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários. Eu deixei minhas redes sociais no início, também vão estar aqui embaixo na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Eu vou fazer vídeos sobre curiosidades de abutis. Então, são bichinhos que eu amo muito. E ainda vem mais vídeos sobre répteis. Então, se vocês gostarem, se inscrevam no canal essas coisas todas. E me acompanhem, porque vai vir muito mais coisa legal. E é isso. Beijos e até a próxima. Nha!